Musa Fitness é presa em flagrante após aplicar golpe em shopping de São Paulo, olha só Então, o que acontecia? Olha aqui, tem imagens da moça aqui, ó A moça, ela tinha aí as suas redes sociais bombadinhas, era conhecida, chegou a participar desses campeonatos, né? Não sei, tem até uma parte aqui com imagem dela participando de campeonato, ó Não sei que campeonato que era, enfim, mas é Miss alguma coisa, né? E essa moça, então, ela meio que se aproveitava da beleza dela pra convencer as pessoas, né? Então, assim, vamos ser sinceros, né, gente? Sabemos que pessoas que têm a aparência mais adequada ao que se considera como belo na atualidade Que é uma pessoa com pouca gordura, que é uma pessoa que tem uma estrutura muscular aparente, né? No caso, ó, o abdômen dela aqui marcado e a cintura fina, né? Que é um padrão de beleza feminino, por fim, um rosto sem rugas aparentes Isso daqui é o nosso padrão de beleza Talvez você fale assim, mas é óbvio que isso daí é o padrão de beleza Ok, mas é óbvio pra gente agora Mas em outros períodos da história, né? Era justamente o contrário Uma pessoa tá mais gordinha, era algo mais bonito Eu lembro que tem uma tia minha que, inclusive, já faleceu Uma vez foi comentar de um parente Um parente aí nosso, um parente da minha mãe, enfim Foi comentar com a minha mãe falando assim Olha, o fulano tá gordo, bonito, né? Então, houve períodos em que a pessoa tá mais fortinha, assim, mais gordinha Era um sinônimo de beleza Inclusive na Idade Média também, né? Era um sinônimo de beleza em determinados períodos Não sempre, mas em determinados períodos Isso era considerado como um sinônimo de beleza Então a moça se aproveitava aí de sua beleza pra aplicar golpe Então o que ela fazia? Ela ia em shopping, comprava algo E na hora de fazer um pix ela fala Ué, mas não tá aparecendo a transferência aí pra você? Por que não? Olha aqui pro meu celular, não sei o que Daí a pessoa via lá o comprovante no celular dela Falava, ué, tá aparecendo a transferência Eu acho que é um problema no meu banco Enfim, daí ela levava os bens embora E ela já havia sido presa, inclusive no mesmo shopping No mesmo shopping que ela tentou pregar esse golpe aí Ela já havia sido presa Então o pessoal reconheceu ela Enfim, foi presa novamente Até procurei a rede social dela O Instagram, enfim Não encontrei Ela deve ter suspendido Ou alguém suspendeu pra ela Porque muito provavelmente alguém que vive Com renda oriunda da sua própria imagem É muito comum que tenha rede social Mas é aquela coisa Ok, a gente fala Existe tanta luta aí Você tem que aceitar a pessoa como ela é Você tem que se aceitar Não sei o que, não sei o que Mas é óbvio que aqueles que tem uma aparência mais agradável De fato tem melhor aceitação na sociedade E se você quer ser bem aceito Você tem que buscar isso daí Caso contrário, você não vai ter uma aceitação tão grande Eu sei que isso daí contraria muito do que muitas pessoas pensam Muito do que muitas pessoas acreditam Mas é assim que é a vida Se você quer ser contratado por uma empresa Você tem que parecer um funcionário ideal pra aquela empresa Se você quer ser aceito em um determinado grupo Você tem que parecer de uma forma aceitável por aquele determinado grupo Agora, se você busca independência financeira Se você busca empreender Se você busca outros caminhos Aí você não vai depender de grupos Eu lembro de uma história Que rolou naquele programa da Fátima Bernardes Que substituiu os desenhos da manhã Que tinha um caso lá Fulana não consegue emprego por causa do cabelo E ela tinha um cabelo assim, tipo Desse tamanho, cara Era um cabelo assim que A largura da cabeça ultrapassava a largura dos ombros E daí Você olha Poxa Ninguém é obrigado a contratar Uma pessoa que tem uma aparência muito diferente Do que aquela que é padronizada Porque assim Uma empresa Ela avisa lucro Ela avisa dinheiro A empresa não tem que olhar só pra dinheiro Ué Se ela não olhar pra dinheiro E ela não ganhar dinheiro Ela fecha E daí todos os funcionários que tem lá São mandados embora Então Muitas vezes o cara vai contratar alguém Que vai receber clientes E daí essa pessoa está com um padrão Muito diferente do que os seus clientes estão acostumados Você pega, por exemplo, a Chili Beans A Chili Beans O comum é você ter atendentes que tenham tatuagens Tenham piercings Se vistam de uma forma mais casual Então isso é o comum Para esse tipo de público Porque o tipo de público deles é esse Mas muitas vezes você tem público que são Públicos que são De pessoas mais velhas Pessoas mais conservadoras Enfim Então se você chega e mostra a pessoa lá Que tem piercing Cheio de piercing Cheio de tatuagem Ou então uma pessoa que tem um cabelo Desse tamanho aqui Talvez não seja muito agradável Ao seu público-alvo Talvez você não consiga vender da mesma forma E você não tem que obrigar as pessoas A gostar de você Cada um gosta daquilo que quiser Cada um acha bonito aquilo que quiser Mas é questão de Se ela realmente quer trabalhar Ter daquele cabelo assim E ser diferente de todo mundo Então ela que vai empreender Ou vai procurar alguém Que a aceite E que tenha clientes Em seu emprego Ou tenha um ambiente de trabalho Que seja mais favorável ao seu trabalho Eu acho horrível Quando o Estado se intromete E obriga as empresas O empreendedor, enfim A aceitar aquilo Ou abrir cotas Para ele contratar pessoas Que realmente não são as melhores Para as determinadas funções